Na sequência, um clássico das loterias caixa, chegou a hora da mega cena, concurso 2.618, hoje com o prêmio principal de 59.396.034 reais. O globo número 3 foi preparado, abastecido com as 60 bolas numeradas de 0 a 60, sortearemos as 6 dezenas, lembrando que você ganha o prêmio acertando 4, 5 ou 6 números na mega cena. Será que a sorte vai bater aí? Boa sorte, o sorteio vai começar, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 60, bolas numeradas de 0 a 60. Começando o sorteio da mega cena, primeiro número na tela, bola azul, 45, azul 45. Mais um número chegando, bola preta, 17, preta, 17. O globo girando, você chamando, a sorte chegando, bola laranja, 29, laranja 29. O prêmio acumulado pode sair para você hoje. Bola azul 35, azul número 35. E aí, tá com sorte, tá marcando? Vem sorte, vem sorte, bola cinza, 48. Cinza número 48. E agora, o sexto e último número da mega cena, bola rosa 06. Rosa 06. Vamos conferir? As seis dezenas sorteadas no concurso 2.618 da mega cena foram 45, 17, 29, 35, 48 e 06. Confirmam, auditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da mega cena realizado, validado. A nossa transmissão segue ao vivo, direto do Espaço da Sorte. E o próximo sorteio da noite, KINA. Concurso 6.208 da KINA. Hoje com o prêmio...